Meu irmão e minha irmã, você sabe que hoje é um dia muito especial. E como a gente prometeu, nós vamos ter também um terço muito especial. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, aos pés da Pedra da Gávea, num lugar lindo, na casa de uma pessoa linda também, que tem um coração cheio de amor a Maria. É a Elba Ramalho. Ela nos acolhe aqui na casa dela hoje. Maria vem visitá-la apressadamente, como foi visitar Isabel. Querida, Deus te abençoe, filha. Olha quem vem te ver. Mãezinha, sua benção. Bem-vindos. Obrigado, querida. Oh, meu Deus, que alegria, Elba. Que bom estar aqui. Vamos colocar a nossa mãezinha aqui também. Tome assento. Amém, filha. Estou feliz de estar na tua casa. Mais uma vez. Mais uma vez. Reveio-la, né? Obrigado. Elba, hoje é dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Um dia abençoado. E nós quisemos realmente vir aqui, porque você dá um testemunho tão lindo do seu amor a Maria. E eu queria até perguntar a você, eu já sei, muita gente já sabe, mas há muita gente que não sabe ainda, esse seu amor a Maria. Fala um pouquinho pra nós. Eu acho que vem da infância, né? Eu nasci numa cidade pequena, no sertão da Paraíba, chamada Conceição. Então, naturalmente, a nossa padroeira era a Nossa Senhora da Conceição. Uma devoção muito forte, né? E tudo na cidade do interior do sertão da Paraíba, tudo gira em torno dessa devoção e da igreja. Então, eu fui cruzada, eu fiz parte da cruzada católica, eu e minha irmã e meus irmãos. E parte também dessas procissões e do coroamento, né? Toda festa do 8 de dezembro, tinha a procissão, a misa e depois a coroação de Nossa Senhora. E lá estava eu, vestida de anjinho, me lembro bem, coroando. Eu acho que isso Nossa Senhora nunca esquece, não é? Dos seus filhos pequenos, que tem uma devoção muito espontânea, né? Era uma devoção muito natural. E ela, embora eu tenha me perdido muito dela durante muitos anos da minha vida, ela me reencontrou em uma esquina qualquer e me fez, né? Me fez, fez renascer dentro de mim essa fé ardente, sólida que eu tenho, tudo pelas mãos dela. Eu voltei também a ter um diálogo com Jesus, porque eu não sabia como ter essa intimidade com Cristo. Depois, eu acho principalmente da minha consagração a ela, eu passei a entender mais o mistério da cruz, das dores da cruz e o amor a Nosso Senhor, claro, com ela sempre amparando, né? Coisa linda, Filipe, coisa linda. E muito obrigada em nome da igreja, em nome das pessoas todas por esse testemunho. Você sabe muito bem, não é? Que as palavras movem, mas o testemunho arrasta. E você, com esse seu amor a Maria, tem tocado em tantos corações, não é? Isso é o que me deixa mais feliz, eu acho que Deus não faz a obra à toa, Deus é perfeição. E eu acho que Ele me tornou uma pessoa, eu digo sempre que Ele me tornou Elba Ramalho, essa cantora que tem uma projeção, né? Um trabalho assim, nacional, também fora do Brasil, pra que eu pudesse, através desse testemunho, resgatar muitas pessoas, muitos corações atormentados. e também, né, valorizar mais ainda aquilo que a gente tá perdendo um pouco, que é a vida, né? É o meu... Na verdade, tudo que eu vivi com Nossa Senhora, das graças, eu sabia que tinha que ter um sentido. O sentido era entrar no movimento pro vida, dar meu testemunho das minhas experiências passadas, tristes, dolorosas, e levar esperança e conscientização para as mamães da importância de carregar um filho no ventre, né, e respeitar a vida como Deus, assim, nos ordenou. Talvez meu testemunho seja... Ele me fez famosa mais pra isso do que propriamente pra cantar oito um tum tum bate coração. Mas o nosso coração bate, viu? E o seu bate de amor por ela, e isso é lindo demais, e de amor por Jesus. Sim. Eu sei que você valoriza demais a Eucaristia, a comunhão, não é? Sim, sou de Eucaristia diária, padre. Hoje eu tenho um rigor. Se eu não assistir a missa, eu fico como se não tivesse forte, não me alimentei, as coisas não se realizam como eu planejo. Eu já acordo com o texto na mão, esse rosário vai o dia inteiro. Às vezes eu rezo até conversando com as pessoas. Eu converso e a Ave Maria tá aqui na minha mente. E esse encontro com Jesus diário é pra me fortalecer, pra fortalecer o nosso espírito e poder caminhar. Que lindo. A vida cheia do Deus. Eu fico imaginando Jesus agora, quando a Elba comunga, eu acho que é Ele que diz, que canta, estou de volta pro meu aconchego. Nosso coração, o coração dela é o aconchego de Jesus. Ele tem que ser assim. Nosso diretor tá me fazendo sinal aqui que nós queremos presentear você com um texto. Obrigado, viu? Ronaldo. Olha, o texto oficial de Aparecida do Santuário da Basílica de Aparecida. Nossa, eu vou tirar aqui pra mostrar pras pessoas, porque que coisa linda. um presente mais lindo pra mim do que um terço. Meu Deus, que coisa linda. Olha aqui, olha. Que graça. Logo hoje, eu rezo o rosário, eu contemplo todos os mistérios e mais algumas cositas. Vamos dizer assim. Eu vou ficar usando agora, tá? aqui só pra gente fazer a gravação já com esse texto. Que é o texto de Nossa Senhora Aparecida. A joia das joias. A joia das joias. Obrigada. A joia das joia das joias.